Ô Adriel, agora somos nós então, vamos lá, comigo aqui ó, chega o rei! Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui! Olá, boa tarde pra você, estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Gente, fala também do tempo. Na tela, minha bela e querida Patos de Minas, com céu claro, sol brilhando, temperatura em elevação, promete calorão aí pra essa tarde, em 27 graus. Agora, a máxima pode chegar a 30. Tem a umidade relativa do ar girando em torno também dos 30%. Centro viés é de baixa, vai chegar próximo a 20 hoje aqui na nossa região. Vazante e Três Marias, com indicativos também aí na tela da sua televisão. O que é isso, hein? Construção. É, hein? Construção aonde, meu Deus do céu? É, não sei. Pede lá pra alguém ver isso lá, que esse barulhão aqui, esse avião rodando aqui dentro do estúdio, tá danado, hein? Um barulhão danado aqui, dona Hedra. Vê o que é que tá acontecendo aí. É, pode vir aqui comigo, Adriana. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso pra você participar, falar diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz o seu comentário, perguntas pros nossos entrevistados. Pode participar porque o programa é feito pra você e amanhã você concorre a brindes. Amanhã tem uma cesta recheada com produtos Copatos e uma caixa com produtos da Semil. Confira agora os destaques do programa de hoje com a dona Hedra na tela. Pode rodar. O novo tomógrafo do hospital regional ainda não está funcionando. Santa Casa de Misericórdia começa a funcionar com atendimento a pacientes com Covid-19. Duas escolas em Lagoa Formosa tem alunos testados positivos para Covid-19 e prefeitura também mudou a opção de escolha dos estudantes para acompanhar o ensino. Mais reclamações das péssimas condições das estradas rurais na região. E polícia age rápido e prende dois homens por assalto a posto de combustíveis em Patos de Minas. No quadro nosso consultório de hoje nós vamos receber o ortopedista doutor Fernando Cancela. Ele vem falar sobre problemas nos pés causados por calçados inadequados, como esporão, joanete, esses problemas assim. Se você tiver alguma dúvida é só mandar a sua pergunta. O doutor responde na hora para você aqui no nosso programa. Combinado? Então vamos lá. Vamos falar da Covid-19. Vamos com a dona Hedra. Ela chega para falar a respeito dos números do coronavírus no Brasil, em Minas e em Patos de Minas. Boa tarde. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. Olha só, vamos começar pelos números aí do Brasil, na tela, a partir de agora. 20.249.176 casos confirmados, 566.013 óbitos. Na sequência, Minas Gerais, olha só, 2.012.190 casos confirmados, 51.614 óbitos. Em Patos de Minas, agora, meio-dia e nove. Temos aí, Gui, o mesmo número de óbitos registrados ontem, 519. 16.830 casos, 339 pessoas com vírus ativo. Antes da gente descer, Adriano, vamos mostrar aí que a diferença para o Estado ainda é grande, Gui. São 527 óbitos de acordo com o Estado e 519 de acordo com o município. Vamos descer para a gente ouvir também a taxa de ocupação hospitalar, neste momento, como está a situação. De acordo com o painel Coronavírus, são 77,78% de ocupação de leitos clínicos e 51,02% de ocupação de leitos de UTI. E olha só, em relação aos públicos, temos aí abaixo de 50% de ocupação. Uma outra informação que a gente traz aqui, que merece destaque, que em relação à variante Delta, a sua atuação aqui no Estado de Minas Gerais, a gente sabe que ela é bastante transmissível, que é uma mutação do coronavírus que está preocupando. E mais sete casos foram confirmados e pelo menos oito estão sendo investigados aqui no Estado. Segundo o governo, isso ainda não é caracterizado como transmissão comunitária. Mas serve de alerta aí para a gente redobrar os cuidados em relação ao vírus e também a essa variante. Onze casos já foram contabilizados aqui no Estado, na cidade de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Virginópolis, Unaí, Divinópolis, Itabirito, Montes Claros e Carangola. Pois é, não toma cuidado não que a gente, ah não, não é transmissão interna e tal, não toma cuidado não. Comunitária, né? Porque, está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Lá disparou. Qual é a causa? Variante Delta. Você volta já já para falar da região, ok? Sim. Deixa eu falar para você do Cicobi Credipatos. Vem aqui. Com o Cicobi Credipatos, seu dinheiro pode render mais de forma segura e com ótima rentabilidade. Conheça as modalidades de aplicação LCA, RDC e poupança. Não perca mais tempo e nem dinheiro. Procure agora mesmo uma agência Credipatos e saiba mais. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Vamos voltar com a Yandra agora para a gente falar da região, Yandra. Vamos lá. Vamos sim. Começando aí, Gui, pela capital Belo Horizonte, na tela a partir de agora, temos aí 264.722 casos confirmados, 6.379 óbitos. Carmo do Paranaíba, 3.207 casos, 107 mortes. Coromandel, 2.187 casos confirmados, 92 óbitos. Lagamar, 424 casos, 12 mortes. Lagoa Formosa, 2.096 casos, 61 óbitos. Ainda sobre o Lagoa Formosa, nós voltamos a falar daqui a pouco sobre o ensino lá no município. 11.832 casos em Paracatu, 230 óbitos. Patrocínio, 9.262 casos, 225 óbitos. Serra do Salitre, 1.410 casos, 40 mortes. Uberlândia, 114.880 casos, 2.857 óbitos. E o encerro com a região lá na cidade de Unaí com 12.498 casos, 220 óbitos. Gui, ainda falando sobre situação de saúde, a gente tem aí informação também sobre o tomógrafo aqui do Hospital Regional. Temos aí uma imagem dessa placa que diz que estava sendo realizada ali uma obra de adequação, readequação de salas de tomógrafo aqui no Hospital Regional. E aí, Gui, essa readequação serviria para a instalação do tomógrafo que chegou aqui em Patos de Minas em dezembro. Está aqui à disposição da população desde dezembro, através de verba aí, indicada pelo deputado Dr. Eli Tarquinio. Mas, até hoje, não está funcionando. Antes da gente falar mais sobre isso, eu participei, pode voltar aqui para a gente, eu participei da coletiva da inauguração da Santa Casa de Misericórdia aqui em Patos de Minas e nós questionamos aí o secretário do Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, sobre os tomógrafos. Até início de agosto, que nós não tínhamos nenhum tomógrafo funcionando aqui no Hospital Regional. Primeiro, porque um estava estragado e, segundo, porque o novo ainda não tinha sido estalado. Mas aí, na sua coletiva, ele disse que iria funcionar, nessa semana, dois tomógrafos. Vamos conferir esse trecho e essa fala. Sou radiologista, né? Então, conheço bem sobre o tema. A tomografia, agora com a Covid, se teve um grande destaque, porque ele é obrigatório a tomografia de tórax no paciente grave de Covid, e de ter dois tomógrafos no hospital, que é a referência de trauma na região, de AVC, é muito importante. Então, caso um estrague, nós temos o outro. Então, são dois tomógrafos para servir toda a região. Um tomógrafo muito moderno, de 16 canais, que vai conseguir ajudar muito a assistência da região. Pois é, Gui, mas essa não é a realidade. A informação que a gente tem, para as pessoas de casa terem noção da importância desses equipamentos funcionando aqui na cidade, no hospital regional, é de cerca de 30 exames realizados no aparelho de tomografia pelos pacientes que estão internados no hospital regional por dia. E aí, a gente ficou por um bom tempo aí, sem nenhum tomógrafo funcionando aqui no hospital regional. O tomógrafo antigo... Já pensou que o Estado, só uma observação, o que o Estado pagou, 30 por dia. Já pensou o que o Estado pagou no serviço privado para suprir essa necessidade? Dá para comprar outro tomógrafo? Dá. Tem quantos anos que esse tomógrafo está queimado? Olha só, Gui, a gente tem informação aí desse ano todo, sem aparelho de tomografia. São dois anos, soma aí dois anos, 30 exames por dia. Quanto que dá isso aí? Surdo, surdo, sabe? Isso aí chama-se gestão ineficiente. E outra coisa que a gente chama a atenção aqui, Gui, é que é para uma unidade que estava até pouco tempo, sem nenhum tomógrafo funcionando. É, a gente sabe da necessidade desse aparelho aqui, mas bem próximo em um período que o governo quer avançar as negociações para descentralizar, como eles falam, a gestão de saúde aqui do hospital regional, passar para o Moeste. Então, isso também chama a atenção, né? Agora, a questão aí, Gui, é que o antigo que estava estragado, esse sim, já começou a funcionar. Ele começou a funcionar na semana passada aqui, mas o novo, que passou aí por essa obra de redequação, para a instalação dele, essa empresa deveria ter entregado essa obra até o dia 2 deste mês. Mas, por conta de erro ali na forma de redequação dessa obra, técnicos da Siemens, que é a empresa que trouxe esse tomógrafo aqui para a cidade, estiveram aqui no município na semana passada para colocar ele em funcionamento, mas a informação de que a base não estava adequada, teve que fazer ali uma adequação. Essa base ainda não secou, então os novos, os técnicos da Siemens devem voltar aqui na próxima semana para fazer os ajustes finais e aí sim ele está funcionando aqui no município. Muito bem. Eu tive ontem contato com uma fonte na FEMIG, que me passou a seguinte informação, não instalou ainda o tomógrafo porque a base ainda não está pronta, porque a empresa que fez essa base pediu um aditamento do contrato de 90 e poucos mil reais para terminar a obra. E aí para fazer esse aditamento tem a burocracia, não se faz, ah, então está, está aditado aqui o contrato, não, não é assim que faz esse aditamento, tem que passar por um processo, tem que ter a assinatura de não sei do quem, do bispo, do padre, até o coroinha tem que assinar lá. Aliás, você já foi coroinha, né? Já, nós já fomos, né? Eu fui coroinha lá na Lagoa com o Frei Paulo. Eu fui coroinha com o padre Ezequiel, que hoje é o presidente da Câmara de Paz. Está precisando rezar ele. Agora é o seguinte, deixa eu só te falar. Se não fizer esse aditamento, nós não vamos ter esse segundo tomógrafo instalado aí. Por conta de um atraso, por conta disso, por conta daquilo outro, tem que fazer esse aditamento no contrato para gastar mais 90 mil reais para que ele seja instalado. Isso é uma informação extra-oficial. Nós não temos a palavra. Mas eu tenho uma fonte dentro da FEMIG que me passou essa informação, me passou dizendo que vai atrasar por essa conta. Esse tomógrafo vai ficar aí perto de um ano parado, um ano parado, só esse tomógrafo novo, perto de um ano parado e o hospital gastando com exames fora do hospital, pagando na... Aliás, por curiosidade, eu queria que você ligasse agora. Liga num hospital aí. Vamos solicitar agora. Para a gente saber o preço que se cobra para tirar um preço médio de uma tomografia computadorizada aqui em Patos de Minas. Para a gente saber mais ou menos, fazer uma avaliação aí dentro de um ano, quanto é que se gastou, quanto é que o Estado gastou com uma média de 30 exames por dia. Isso, empiricamente, a gente fazer isso só para ter uma noção de quanto o Estado pode ter gastado ou pode ter gasto com exames fora do hospital. E a gente sabe que o custo não é só esse, né Gui? O custo é de combustível, que tem que fazer o transporte, de manutenção do veículo, da ambulância, do profissional de saúde que tem que acompanhar essa pessoa até numa outra unidade, então a conta é alta, com certeza. Mas a gente vai ter só por alto aí essa conta, só para a gente saber se dá para comprar um outro tomógrafo ou não. Tá certo? Tá certo, Gui. Você volta a qualquer momento. Tá bom. Vem aqui comigo, eu vou falar agora para você da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. Tá chegando. Legal. Surpresa! É aniversário das Óticas Diniz e aqui você tem motivo para comemorar. São muitas promoções das melhores marcas de armações e lentes. Óculos completos a partir de 10 de R$ 29,90, doando 2kg de alimentos não perecíveis. Please, vem comemorar com a Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade e em todo o país. Tá chegando outro. Aqui o Fabiano para a gente falar da Óticas Diniz, Fabiano. Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal de casa. Então, vamos falar um pouquinho da Ótica Diniz. Além dessa super promoção que você viu na televisão, a gente tem várias outras promoções para você realmente que precisa trocar seu óculos, quer um produto de qualidade, tá fácil, fácil. É só passar nas Óticas Diniz, aproveitar as super promoções que estamos tendo lá e o melhor, todo pagamento pode ser dividido em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Então, tá precisando fazer um óculos de qualidade, com grandes marcas, com total precisão, tá fácil. Só passar na Diniz que nossos consultores vão te atender muito bem, vão te orientar sobre as melhores opções e fazer aquele precinho bem camarada. Então, vem para a Diniz e vem ser feliz. Muito bem. E a Ótica Diniz fica na Majorgote 894, no centro da cidade. Tem aí a fachada da loja, é essa aí, ó. E nessa plaquinha que você está vendo aí, esse prata que você está vendo aí, uma plaquinha que está pendurada aí, bem em frente à porta. Tem uma seta para ninguém errar? Para ninguém confundir, esse já é o primeiro teste de visão para não confundir. E tem um piso vermelho também para te recepcionar muito bem e um atendimento totalmente diferenciado. Então, ah, lembrando também, mesmo que você não queira fazer seu óculos e já tenha seu óculos e queira fazer apenas uma manutenção, toda manutenção, limpeza é totalmente gratuita. Então, às vezes seu óculos está um pouquinho torto, está um pouquinho sujo, só passar lá que os nossos consultores vão fazer toda a limpeza, toda a manutenção e é totalmente gratuito. Passa na Diniz. Passa na Diniz. Um abraço. Vai ter um belo atendimento. Até mais. Até mais. O funcionamento da Santa Casa é o primeiro passo para aumentar a quantidade de leitos disponíveis pelo SUS e que vai atender partos de Minas e mais 32 municípios. Um primeiro passo na tentativa de resolver a carência do sistema. A princípio, apenas casos de Covid-19 estão sendo atendidos, mas a partir de setembro, com a esperada desativação de parte dos leitos do antigo hospital de campanha, a unidade vai receber pacientes para outros tratamentos. Mostra aí na tela. Pode rodar. Inicialmente serão atendidos pacientes Covid, como já acontecia no antigo hospital de campanha e pacientes de tenda, visto que ainda há uma parte burocrática a ser resolvida para liberação para atendimento de pacientes gerais. A equipe já está montada, ela já está toda aqui dentro do hospital, só que teve que ocorrer uma modificação do CNPJ de hospital de campanha para o hospital Santa Casa e cadastramento do CNES para essa mudança. Isso leva um período que é o que chama-se de deleito, o tempo levado para ocorrer a mudança. E nós necessitamos aí, depois de liberado, de publicado, que o Estado libere os leitos na central de regulação. Mas todos os pacientes que serão admitidos na Santa Casa precisam ser regulados via sistema SUSFÁCIO. Além disso, as obras de ampliação começam no próximo dia 15. A Fundação Educacional de Patos de Minas também deve construir mais 4 mil metros no local. E cedeu esse espaço por 30 anos para o funcionamento da Santa Casa. São aproximadamente 28 milhões de reais para aquisição de equipamentos que vão atender a população de Patos e da região. A Santa Casa, ela vem para começar a suprir uma demanda que foi se represando ao longo dos últimos anos. Começa com alguns leitos, já vai ampliar, já vai ter mais de 100 leitos aí no início do ano que vem e tem espaço para ampliar muito mais. A gente sabe que precisa ter mais leitos, né? A nossa macro região, ela é muito grande. Então, Patos, com essa responsabilidade de ser sede da macro região de saúde, precisa ter um atendimento à altura do nosso povo. A Santa Casa está cadastrada para obstetrícia, ortopedia e cirurgia de média complexidade. A parte de trauma, de alta complexidade, ela ainda permanece no hospital regional, assim como a obstetrícia, né, de alta complexidade que permanece lá. O espaço da Santa Casa também estará disponível para transferência de pacientes que aguardam na UPA por uma vaga. Se for realizado a internação na UPA e solicitado via SUS Fácil e nós tivermos vaga, esses pacientes todos serão admitidos. Em relação aos leitos de internação, a gente vai ter também a ampliação desses leitos à medida que a gente tem adequação de estrutura física, né? E é o seguinte, só para explicar a você direitinho como é que vai funcionar a Santa Casa, ela vai funcionar no modelo que funciona o hospital regional. Não tem porta, não vai receber ninguém na porta. Não tem pronto-socorro. É um hospital que vai atender o SUS. Não, não, não. Não vai ter, não. E aí é o seguinte, vai atender a programação feita pelo SUS, pelo SUS Fácil. Chega lá na porta de entrada, a porta de entrada é lá na UPA. Você tem que ir lá para a UPA para você ser atendido lá. Ah, não, sei não ainda. Deixa eu explicar aqui, senão você faz eu perder a linha de raciocínio. Qualquer entrada que estiver lá vai ter que ser pelo SUS Fácil para o atendimento normal, comum, para o atendimento ambulatorial ou coisa desse tipo, coisa que o vale. O hospital vai atender a outra porta de entrada para o hospital, é o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, no atendimento emergencial. É um atendimento de emergência, é para salvar uma vida, um baleado, uma pessoa que teve um acidente, uma coisa assim, entra também por essa porta. Caso contrário, vai entrar na fila do SUS, caso contrário, vai entrar na fila de cirurgia que já existe aí, e o hospital vai atender essa demanda. Aliás, é o seguinte, depois que a gente está deixando passar um tempo aqui, vamos trazer aqui a administradora lá do hospital, para a gente ter todas essas informações com todos os detalhes para você. Então, se você falar assim, ah, eu vou chegar lá na... Não, se você chegar lá na porta do hospital, você não vai ser atendido. Você tem que procurar a unidade que é a porta de entrada, que é a UPA, por exemplo, ou que é, ou se não, caso na situação de emergência, como é o caso do atendimento ao Corpo de Bombeiros, ou ao SAMU. Muito bem, vem aqui comigo, deixa eu falar para você da ProPé Calçados. Põe a ProPé aqui, por favor. Aí, a ProPé Calçados está aqui, e o meu amigo Edmundo, também pronto aí, com grandes ofertas aí para você. Bom dia, Gui. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem, né? Tudo bem. Hoje vamos falar de novidades que chegaram nas lojas ProPé Calçados. Vamos falar de linhas de tênis e de vestuários também. Olha que tênis bacana, essa é uma opção da fila, ótima opção para você ir para a academia, para fazer uma caminhada, tem a proteção embaixo, ele tem um sistema anti-impacto muito grande, uma ótima opção aí, né? Uma cor bem bacana. Também chegou opções da Adidas, olha que opção bacana. Do solado escuro, né? O pessoal gosta bastante de tênis com salado escuro para sujar menos. Todo protegido por baixo também, uma ótima opção, extremamente leve. Chegaram também várias opções de bonés, ó. Essa é apenas uma dos modelos que chegou. Um boné bem gostoso na cabeça também, não incomoda nada, o material bem levezinho. E também, gente, o sol está bem quente aí. E estamos com várias opções de camisetas térmicas, ó. Essa é uma camiseta com proteção UV, ótima para você usar no dia a dia, para quem trabalha muito de moto, faz uma caminhadinha também. Protege mesmo do sol, tem um sistema de proteção UV, né? Então, uma ótima opção. Também essa opção aqui, ó, de camiseta da Penalty. Essa é uma feminina, ótima para academia, para caminhada. Ela é bem fresquinha, bem confortável no corpo, tá bom? E vamos falar também dessa máscara incrível que eu estou usando. Essa é a máscara Fibernit. Ela tem esse suporte aqui, ó, para não te atrapalhar a conversar, não te atrapalhar a respirar, né? E também você coloca o suporte que dá uma proteção 100% de eficácia. Então, gente, precisou de alguma coisa? Passe em uma das lojas Avenida do Brasil, bairro Brasil, 1329, ou então na Rua dos Caetés, no bairro Alvorada, 859. Ou nos telefones 3822-0051 e 3822-1964. Também trabalhando com o crediado próprio, né, e facilitado. Estão fazendo as entregas para qualquer lugar de Patos de Minas. Muito bem, essa máscara aí também, ela tem o refil, né? Você troca o filtro dela, né? Justamente aqui. Ele dura quantos dias? Ele dura em torno, dependendo do uso, de dois dias. E vem 30 refis no kit da máscara. Muito bem. É uma ótima opção. Vamos lá para os abraços? Vamos lá para os abraços. Hoje vamos mandar um abraço para Eunice e para o Sérgio, da Rua Verador João Pacheco, e para o Célio, para o Fernando e para o Rian, na região do Raposo, no distrito de Presidente Olegário. Ó, o pessoal lá de Presidente Olegário, vindo comprar aqui na Propé Calçados e todo mundo vendo o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado. Um abraço também para você. Um abraço, Gui. Até mais. Até mais. Com a evolução da macro região noroeste para a onda verde no plano Minas Consciente, a Secretaria de Educação de Lagoa Formosa decidiu extinguir o ensino híbrido nas escolas municipais, o formato em que se tinha as aulas presenciais e online. De acordo com a Secretária de Educação, em torno de 90% dos alunos optaram pela retomada presencial. Nesta escola, por exemplo, 350 alunos dos períodos matutino e vespertino retornaram às salas de aula e apenas 96 resolveram ficar em casa. E até o momento o cenário está favorável, né? Porém, tudo depende do que irá acontecer. Todos os protocolos elaborados desde o início da retomada das atividades presenciais foram mantidos, com o distanciamento social, aferição da temperatura na entrada, higienização das mãos e dos sapatos, bem como todos os profissionais foram igualmente orientados. E tivemos também que dividir salas, né? Porque deixar nós, o mínimo é com 20 alunos, né? A gente está dividindo as turmas. E se casos que estão remoto, que hoje deve ser uns 10%, se caso eles quiserem voltar e aumentar, a gente observar em outros espaços, relocar outros lugares para estar encaminhando essas crianças. Todos os nossos profissionais estão orientados a observar o distanciamento, o uso do álcool em gel e a máscara na sala de aula e fora da sala também, em todos os nossos espaços. E até as aulas de educação física foram readaptadas para respeitar o distanciamento social. E os espaços de recreação foram substituídos por espaços para refeitório. A gente espalhou aí as mesas com as cadeiras, eles descem para o recreio para lanchar. A parte que era de brincadeira, essa não tem mais. Ainda em Lagoa Formosa, em meio ao retorno, duas escolas tiveram mudanças nas aulas a partir de hoje, por conta de alunos testados positivos para a Covid-19. Mostra aí na tela. Na escola municipal Tupinambá, Mundim, uma criança do segundo ano foi testada positiva e as aulas foram suspensas na turma por duas semanas. Já na escola municipal André Luiz Carvalho Coelho, dois alunos da mesma família também foram diagnosticados com Covid. E como há mais membros da família com o vírus, a Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Formosa decidiu suspender as aulas por uma semana. Muito bem. Olha, esse negócio de aluno, nós vamos ter isso aí direto. É preciso que tenha um protocolo, é isso aí. É preciso que tenha um planejamento para receber esses alunos e impedir, caso tenha algum aluno chegando lá com a Covid-19 ou algum professor, esse planejamento, esse protocolo impeça a propagação do vírus, ou pelo menos minimize a possibilidade dessa propagação. E nós vamos ter aluno infectado lá na escola, sendo detectado, tudo bem. O importante é a testagem, o importante é o entrosamento com as famílias. Se apareceu alguém numa família que tem um aluno estudando em determinada escola, alguém na família, não precisa ser o aluno, mas alguém na família, teve algum contato, tenha sido diagnosticado com o vírus, esse aluno se afaste, ou pelo menos teste mais vezes. É preciso ter cuidado. É só isso. Mas que nós temos que voltar à vida normal, isso não tem nenhuma dúvida. Nós temos que estar atentos aí, porque nós vamos conviver com isso e nós precisamos de aprender. Agora, quem são os competentes para cada caso, ou para cada segmento, que faça o planejamento daquele segmento, para o protocolo daquele segmento, na escola, no trabalho, seja lá onde for, porque nós não vamos poder ficar trancado em casa o resto da vida. Deixa eu falar para você da Eliagro, produtos agropecuários. Está aí na tela a nova loja, nessa nova loja tem de tudo para você, produtos para o setor agrícola, atendendo você com sementes, tem a nova semente de milho lá, com grande possibilidade de você fazer um bom negócio, porque você vai comprar um produto de primeiríssima qualidade por preço muito baixo, por preço bastante acessível, com a negociação diferenciada para você, viu, produtor? Você que quer fazer a sua plantar, já preparar aí para plantar a sua roça, para fazer a sua plantação, pode chegar lá na Eliagro, que você tem lá um planejamento diferenciado para você esse ano. E para os produtos da linha da pecuária, tem lá todos os produtos que você precisa, ração, sais, medicamentos, tem tudo. E tem o Eli Turbo, esse aí é o chantilly do bolo. O Eli Turbo é um produto novo que chegou, é produzido somente com exclusividade, somente pela Eliagro. Esse Eli Turbo melhora o ganho do seu animal, você vai ganhar mais tanto na produção de carne quanto na produção do leite. Então vale a pena você fazer esse investimento, não é gasto, é um investimento. Procure lá Eliagro com duas lojas, tem essa loja que você está vendo aí. Coloca de novo aí na tela, por favor. É a loja lá da JK 360, aliás, 1360. 1360 essa loja, um amplo estacionamento, estacionamento na frente, do lado, de fora, você carrega lá dentro, sem nenhum problema, e um atendimento espetacular, uma loja extremamente confortável para você comprar. Na Avenida JK, 1360. E tem a do Dr. Marculino 255. Eliagro, produtos agropecuários. Deixa eu mandar um feliz aniversário aqui, lá para a Lagoa Formosa. Feliz aniversário para a Lana Eduarda, lá em Lagoa Formosa, é filha do Danilo e da Camila, é neta da Nega. Nega, a Nega parabenizando aí a Lana, que está aniversariando hoje, recebendo os cumprimentos também do Danilo e da Camila. Parabéns, muita felicidade, muitos anos de vida para você, Lana. Vamos com o nosso WhatsApp. O povo fala comigo na tela da televisão. O que foi, Danaiandro? Ah, sim, a tomografia de tórax, 220, crânio 200. Vamos botar uma média de 300, pode ser? Sim, mas vamos botar uma média de 300. Soma aí para mim, dá meu telefone ali. Tem a máquina de... Hoje ninguém mais consegue fazer essa conta de cabeça. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui de uma maneira empírica, hein? Não estamos dando o número certo. São, vamos lá, 300 reais, certo? Vezes 30, que é o que falou que faz por dia lá. Dá 9 mil. Vezes 300... Vamos colocar 300 dias, porque tem os sábados, os domingos, às vezes o domingo não faz. 2 milhões e 700 mil reais. Vamos dar um desconto nisso aí? Vamos dar um desconto por baixo nisso aí? Vamos fazer aqui um desconto de 40% na nossa conta, porque às vezes a gente está errado. Vezes 0,6. 1 milhão 620. É possível que o hospital tenha gasto com tomografia fora do hospital em um ano. Se for dois anos, aí... E dá para comprar outro tomógrafo, viu? Eu ia falar do WhatsApp, ia? E eu vou falar do WhatsApp. Vamos lá com o nosso WhatsApp. Vamos lá com o nosso WhatsApp. Colocar o nosso WhatsApp. Daqui a pouco tem pais e filhos também aqui, né? Valdenise Lima. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha irmã Valdete e meu sobrinho Werne, ou Verne, como queira, que estão fazendo aniversário. Parabéns para os dois. Muita felicidade, viu? Rodando. Darlan Pereira. Opa, Gui. Queria mandar um abraço para o meu pai Fábio José, para o Daniel Simão e para o Matheus. Está mandado, Darlan. Obrigado pela sua participação. Rafaela. Boa tarde, Gui. Quero mandar um abraço e um beijo para o meu namorado Marcos Gonçalves. Já chegou lá, Rafaela. Márcia Maria. Oi, Gui. Bom dia. Assisto o seu programa todos os dias. Queria mandar um abraço para o meu filho Johnny. Obrigado. Não há de quê, Márcia. O programa está inteiramente à sua disposição. Geire. Boa tarde, Gui. Manda um alô para nós aqui no bairro Ipanema. Um alô aí para o pessoal do bairro Ipanema. Brinquin. Boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa. Lamentamos por tantas perdas pelo Covid. Manda um abraço para os meus pais, Vicente e Antônia. Obrigado, Brinquin. Tem aí a participação aqui no nosso programa. Você pode continuar mandando a sua mensagem. Daqui a pouco tem a homenagem para o Dia dos Pais. Inclusive, você pode continuar mandando isso também. Você manda sua foto com o seu pai e nós passamos a sua homenagem aqui, mostramos a sua homenagem aqui para o seu pai nesse mês dos pais. Nós fizemos na semana passada, mas muita gente, estamos tentando recuperar e passar todo mundo. Mas vamos abrir mais espaços aí, se for preciso ir até no final do mês, para homenagear todos os pais possíveis aqui no nosso programa. Nós vamos fazer. Está na hora de falar da Farmácia Nacional. Está chegando aqui comigo o Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo certo? Beleza, Mestre Gui. Prazer em te receber aqui. O prazer é sempre meu estar aqui mais uma vez. Muito boa tarde a você. Que nos recebe aí tão cordialmente dentro da sua casa. E nós viemos aqui hoje mais uma vez para lembrar, já que o foco ainda é o Covid. Nós ainda estamos em pandemia. Que a Farmácia Nacional, desde que começou a pandemia, está realizando os testes rápidos. Seja o teste do anticorpo quanto o teste do antígeno. Nós temos hoje três lojas aqui em Patos de Minas realizando o teste. E a loja que eu trabalho, que é a que tem a sala de vacinas, inclusive, que a gente vai falar também. É ali na Dr. Marculino, esquina com a Avenida Brasil. Nós temos também no bairro Caramuru, a nossa loja no estacionamento do mercado lá também, está realizando o teste. E aqui do lado da NTV, próximo que é o Hospital Regional, a nossa loja de esquina aqui na Majorbote também, está realizando o teste do Covid também. Nós temos três tipos de teste, Gui, é o teste de imunização, o teste de antígeno, que é o do suave nasal, e o teste de anticorpo, que é o da gotinha de sangue. Muito bem. Esse teste de imunização é para saber, por exemplo, quem já tomou a vacina, quer saber se está imunizado ou se não. Exatamente, é o da proteína S, a gente consegue identificar essa imunização a partir de 15 dias após a segunda dose da vacina ou daquela que é a única. Eu já tomei a segunda dose e vou lá fazer esse teste para saber se está tudo bem, se está tudo ok, se eu posso continuar. E aí não adianta, tem que continuar evitando do mesmo jeito. O protocolo continua mesmo, né Paulo? Exatamente, o pessoal tem aumentado a procura bastante dos testes, porque nessa época a umidade relativa do ar é muito baixa, muita poeira, tempo muito seco e o frio também. Então começam a aparecer síndromes gripais, gripe, resfriado, mas os sintomas são os mesmos do Covid, Gui. Aí como é que faz para saber se é Covid e se é gripe? Só com o exame. Exatamente. Tem que fazer o exame. Exatamente. E aí, vamos falar da sexta loja, não? Opa, vamos. Vamos falar da sexta loja, porque é um grande empreendimento, a sexta loja na Teoflotone, esquina com a Fátima Porto. Tem aí imagens da inauguração, tivemos lá na inauguração. Tem drive-thru. Lá na sua loja também vai ter drive-thru, né Paulo? Fiquei sabendo. Não vou deixar ficar para trás não, Gui. Não é? Vou querer essa novidade também. Que bacana. Drive-thru não quer dizer que você tem que ligar e pedir e passar lá para pegar, não. Você já faz a compra no ato, como se fosse os drive-thru de fast food. Vai ter uma pessoa para atender o drive-thru. Exatamente. Então, você não precisa nem descer do carro para fazer pagamento, nem nada. Então, vai agilizar muito o pessoal que está na correria do dia a dia, ou está priorizando o isolamento social ainda, de ficar mais resguardado dentro do seu próprio veículo, enquanto o próprio atendente faz a compra lá e passa tudo e te entrega dentro do carro. Aí é aquela questão do conforto, né? De você chegar, parar no seu carro, a pessoa vai lá, te atende no seu carro. Exatamente. E vai ter isso também lá na Avenida Brasil. Exatamente. Entrada pela Avenida Brasil e saída pela Avenida Brasil, ou pelo outro lado, pela doutora Marconia. Vai ter essa entrada do Marcolino e saída pela Brasil. É? Vai ser o contrário? Eles vão remanejar o fluxo de veículo lá no estacionamento. Ah, muito bem. Gui, você já foi lá na loja nova? Já fui lá? Eu estive lá na inauguração. Não, eu fui lá. Pessoal... Espaço bacana, loja bacana. Convidamos vocês também, para estar presenciando lá, para estar visitando a nossa loja. Com enorme prazer, né? Lembrando, para ir de máscara, para se higienizar com álcool em gel, né? Mas estamos lá prontos para receber vocês, para quem quiser descer do carro, né? Quem não quiser, pode permanecer no carro mesmo. Tá certo. Um abraço para você, Paulo. Um abraço para vocês de casa e para você, Gui. Até mais. Até mais. Vamos lá, eu anunciei a poucos instantes, vamos lá com as fotos dos pais, né? Vamos passar aqui uma faixa de imagem com a foto dos pais. Está aí o senhor Mário, lá no bairro Varze, sendo homenageado aí pela sua filha, o Arlindo e a sua filha Ana Helena, no município de Areado. Olha que bacana, o pessoal do Areado participando. Antônio Estaque e seus filhos, Silésia, Simone e Sérgio, no Nossa Senhora das Graças. Parabéns para a família, toda unida aí. Bruno Campos e a filha Manuela, no bairro Vila Garcia. Kleber e o filho Tel, no bairro Planalto. O Rêmulo Antônio e o filho Cristiano, lá no bairro Alto da Serra. Da Milton e seu filho Lucas, no bairro Novo Horizonte. Elvis e seus filhos Ana e Antony, no bairro Jardim Panorâmico. Fabiano e sua filha Giovana, lá no bairro Alvorada. A Giovana homenageando o pai. E a Ilma, homenageando o Matheus, lá no bairro Cristo Redentor. A neta Laís, homenageando o seu Belchó, no bairro Sebastião Amorim. Rafael Lindomar, lá no bairro Alto Limoeiro. Lúcio e a sua filha Nicole, lá em Lagoa Formosa. Pessoal de Lagoa Formosa participando. Maciel e as suas filhas Alice e Ana Júlia, lá no bairro Belvedere. Osmar Francisco e a sua filha Márcia, no bairro Abner Afonso. Renato e os seus filhos Gustavo e Mateus, no bairro Alto da Serra. É o povo acompanhando aqui o nosso programa. O programa é feito pelo povo e o povo participando aqui comigo. Sebastião e sua filha Sônia, lá no bairro Caramuru. É a homenagem de filha para pai. Isaías e o seu filho Vinícius, lá aqui no centro da cidade. Vamos lá? Aí, ó. Tá aí. Daqui a pouco tem mais. Hoje não tem mais não, né? Uma vez só por dia. Agora, Andra? É isso? Mas tem todo dia, né? É isso? Muito bem. Então tá bom. Você olha, põe aí o nosso WhatsApp. Se você ainda quiser homenagear o seu pai, você não mandou a sua foto com o seu pai. Se você ainda quiser, ainda dá tempo, hein? Pode mandar a sua foto para cá, através desse WhatsApp aí. Você manda no nosso WhatsApp, 999474515. A sua foto com o seu pai, a gente vai colocar aqui. Você homenageando o seu pai no Dia dos Pais. Combinado? E no quadro do nosso consultório de hoje, nós vamos receber daqui a pouco o ortopedista, o doutor Fernando Cancela. Ele vem falar sobre problemas dos pés, problemas causados por calçados inadequados. Problemas como esporão, joanete, etc. Se você tiver alguma dúvida, é só você mandar a sua pergunta também no nosso WhatsApp e o doutor Fernando responde para você de imediato. Combinado? Ô, tá quente aqui, meu irmão. Se você não tiver problema, quer que eu te empreste meu paletó? Não. Tá de camiseta? Mas liga aqui, porque se não, agora mesmo... Deixa eu falar para você da clínica odontológica Medic+. Põe aí na tela, pode rodar. Quando eu procurei a Medic+, eu vi que lá era possível eu fazer o tratamento. Pedro fez o orçamento e coube no meu bosto, graças a Deus, e eu estou aqui. A dificuldade que eu tinha de mastigar, né, que era desencontrada a mastigação, eu tinha vergonha de sorrir, né, foi excelente. Eu estou feliz, estou muito feliz. E eu recomendo a Medic+, porque lá a pessoa sai sorrindo mesmo. Tem certeza disso? Muito obrigada, seu Vicente, por ter confiado o seu sorriso a nós da Medic+. Quero convidar a todos para virem à Medic+, fazer sua avaliação e garantir um sorriso novo, assim como do seu Vicente. Clínica Odontológica Medic+, a clínica preparou o plantão do implante dentário. De hoje, a partir de hoje, hoje, amanhã e depois, e você deve correr, porque de hoje as sábadas vagas já estão em aberto. Para você garantir a sua avaliação sem compromisso, entre em contato com a Clínica Odontológica Medic+. Lá você tem uma equipe completa de dentistas e os aparelhos de última geração. Aproveite essa grande oportunidade para realizar o seu implante dentário. Transforme o seu sorriso com a Clínica Odontológica Medic+. Os endereços estão aqui, ó. General Osório 6 e Praça Desembargador Frederico 117, no centro da cidade. Dois rapazes de 17 e 21 anos foram conduzidos à delegacia ontem, suspeitos de praticarem um assalto à mão armada em um posto de combustíveis lá no bairro do Rosário. Põe na tela. O crime aconteceu pouco antes das oito horas da noite. Nestas imagens, os criminosos chegam em uma moto. Os dois homens vão direto ao caixa do posto de combustíveis. Anunciam o assalto, pegam o dinheiro e, na sequência, saem disparada na motocicleta de cor azul. São conhecidos da Polícia Militar, são contumazes na prática desses tipos de crimes. Efetuaram a abordagem lá no posto de combustíveis. Renderam às vítimas o frentista e outra funcionária do posto com violência, com ameaças. Eles tomaram o dinheiro que estava em poder dessas pessoas, impostos dessas pessoas, dos funcionários, com o uso de arma de fogo e evadiram em uma motocicleta. Os criminosos levaram R$ 1.142,00 do caixa. Uma equipe policial avistou suspeitos transitando em alta velocidade pelo bairro Sorriso e iniciaram cerco e bloqueio das ruas, além de intensa perseguição pela localidade. Quando chegaram no bairro Quebec, houve disparo de arma de fogo. Como são conhecidos da Polícia Militar, no meio policial, justamente por essa prática de crimes, a viatura visualizou os indivíduos evadindo numa moto e aí já passou as informações para as demais viaturas e foi feito o acompanhamento, o cerco desses indivíduos, a perseguição. Em toda a fuga deles, eles apontavam a arma para os policiais militares. Os policiais aguardaram o melhor momento porque havia o trânsito de pessoas e, num determinado momento, quando eles perderam o controle da motocicleta, acabaram se chocando contra uma lixeira e aí os policiais chegaram para a abordagem e aí um deles apontou a arma para os policiais militares e foi necessário repelir a injusta agressão deles para que algo pior acontecesse. Mas não houve nenhuma... nenhum deles foram atingidos. Conseguimos, então, recuperar os bens roubados e apreender tanto a motocicleta, que foi utilizada no crime, quanto a arma de fogo. Foi constatada que a motocicleta utilizada pelos suspeitos havia sido furtada na terça-feira. O veículo foi apreendido após ser abandonado pelos suspeitos durante a fuga e removido ao pátio do Detran. Havia sido furtada no dia 10 de agosto, justamente para utilizar a utilização na prática desse delito. O suspeito de 21 anos foi preso em flagrante e o menor, de 17, apreendido. Vamos falar já já. Olha, ainda bem que a polícia deu um pulão, né? A polícia resolveu o problema rapidinho. Mas é preciso tomar cuidado para esse tipo de bicho aí não se criar aqui na cidade. A polícia tem que... Eu estou tendo algumas reclamações e aí depois até a gente vai falar com o comandante do 15º, o comandante da 10ª região, porque as pessoas estão reclamando. Ah, eu não estou vendo polícia na rua. Eu estou vendo onde eu moro, por exemplo, vez em quando a polícia passar durante a noite ou durante a madrugada, passar e dar o apito na sirene, dizendo, olha, eu estou aqui. A polícia passando aí nos bairros, nas viaturas. Agora, o povo está reclamando, porque não está vendo. Até pouco tempo tinha muita visibilidade, né? A polícia parada nos quatro cantos da cidade, na rua, com as viaturas paradas e a polícia fora da viatura. Mas acesso visual a população tinha. Depois nós vamos falar com o comandante para saber desse planejamento, dessa mudança de estratégia, né? Porque a polícia lança uma estratégia também e o bandido vai estudar aquilo ali. A hora que ele entender aquilo ali, ele vai saber onde tem falhas para ele atuar, claro. Então a polícia em constante movimento, em constante modificação aí para prevenir a criminalidade, mas tem essa reclamação do povo que nós vamos saber do comando do 15º e da 10ª Região de Polícia Militar. Quer mais sabor e saúde em sua vida? Então você precisa conhecer os lançamentos da Copatos. Tem o iogurte natural ideal para uma alimentação saudável, além de versátil para receitas e combinações incríveis e os irresistíveis iogurtes bicamada, nos sabores morango e frutas vermelhas. Você se delicia com o melhor sabor da fruta e a qualidade que só a Copatos pode lhe oferecer. Procure no comércio mais próximo hoje mesmo e aproveite. Copatos, sempre presente. Vamos lá para o quadro nosso consultório. Pode rodar. Ando Cancela, especialista em pé. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Gui. Tudo bem? Como é que você está? Tudo certinho, né? Tudo bem. Você é Cancela de onde? Minha família é do sul de Minas, de Passa Quatro, exatamente. Já quase divisa com São Paulo. Ah, muito bem. Porque tem os Cancelas em Ituiutaba, que é uma família famosa lá, né? Já ouvi falar, mas não são meus parentes, não. Minha família é toda do sul de Minas. São outros. Mas também, senhor, a boa origem também. O sul de Minas é uma bela região do estado. Uma região ótima. Bastante frio, mas é muito bom. Ah, mas eu gosto muito lá do sul de Minas, né? Principalmente aquela região ali de Andradas, pode ser o Circuito das Águas. Faz parte do Circuito das Águas. Aquela, que cidade, né? Passa Quatro. Passa Quatro. É próximo a São Lourenço. Eu conheço lá, conheço Passa Quatro. Mas, doutor, vamos falar de pé? Exatamente. Porque é o seguinte, é um membro que está sempre dando problema, né? Quando não é a unha encravada, é o esporão. Quando não é o esporão, é a joanete. Quando não é a joanete, é aquela, a planta do pé chato, né? Chama aquilo, né? E nós vamos tratar desses assuntos aí. Não, vamos falar primeiro dos problemas que são causados pelo uso indevido dos membros. De maneira irregular. Depois tem os problemas congênitos também, né? Exatamente. Os pés carregam a gente, assim, o dia todo, né? São responsáveis por carregar nosso peso, companheiro diário, assim. Isso bem prejudicado por isso, né? Questão de peso, falta de alongamento e uso inadequado dos calçados. Hoje, assim, pessoas são obrigadas a trabalhar com certos tipos de calçados que apertam os pés, que não são confortáveis e acabam gerando dores crônicas e deformidades. Por exemplo, mulheres que usam muito salto alto, saltos bem mais altos e com bico fino, a parte da frente do sapato bem estreita. Geram dores e, ao longo prazo, deformidade, como o famoso joanete, né? Uma coisa bem comum. E também, no dia a dia, é muito comum as pessoas associarem calçados tidos como confortáveis, com um solado bem fininho, bem molinho, e acabam gerando dores nas plantas dos pés, que é a faceite plantar, conhecida como esporão. Pessoas que não têm um bom alongamento, a planta do pé que não tem um fortalecimento adequado, acabam gerando, acaba gerando esporão. Esse esporão, o que é esse esporão? Porque o esporão que eu imaginava, quando você fala esporão, você pensa logo para trás aqui, né? No calcanhar. Esse é um outro problema de calcificação, por exemplo, no calcanhar? O esporão que você está relatando, ele existe também, são dois esporões no pé. No calcanhar, na parte de trás, que é a calcificação do tendão de Aquiles, por um tendão de Aquiles encurtado, fraco, que lesões contínuas vão calcificando. Mas a planta do pé, também no calcanhar, só que na sola do pé, tem uma estrutura que chama facea plantar. Ela é responsável pela curvinha do pé. Então, com o tempo, uma sobrecarga, uma facea plantar já degenerada, encurtada, sem alongamento, sem fortalecimento adequado. E com calçados ruins, sem saltinho, com pouco solado, um solado muito flexível, vai gerando inflamações e acaba causando dor. Aí, nós vamos alongar mais sobre isso. A pessoa falou de alongamento, as pessoas já falam assim, pô, eu já tenho o pé grande, eu vou ter que alongar. Tem alongamento para os pés? Tem alongamento. A gente acaba alongando tanto a planta do pé, que é essa estrutura responsável pela curvinha, quando às vezes a curvinha é muito tensa, precisa alongar, e a panturrilha. Quanto mais alongado for a panturrilha, o tendão de Aquiles, mais o pé consegue se movimentar e a pisada é adequada. Aí, sem sobrecarregar o pé e sem causar dor. Agora, essa curva do pé, como é que ela é chamada mesmo? É o arco plantar, que é responsável pela faça plantar. Tem gente que tem... Existe ela de todo jeito, né? Existe. Mais curva, menos curva, mais ou menos, e é achatada. Qual que é a ideal? A pessoa fala, você tem isso aí, você não precisa tomar cuidado com isso aí. A sua está ok. É, é bom falar até sobre os tipos de pisada, né? Quem tem o pé cavo, o pé chato, que é o pé plano, e a pisada simétrica, que é o eixo correto, digamos assim. Se você não tiver dor, você não tem um problema. Hoje é considerado uma característica. Quem pisa para dentro, ou pisa para fora, ou pisa reto. Se tiver dor, aí tem que avaliar se os tendões não estão adequados. Agora, quem pisa certinho, 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 é muito difícil, né? É muito difícil, é muito complexo. E a pessoa pode observar isso, por exemplo, na maneira que gasta o solado do sapato? Exatamente. É totalmente correto, bem um eixo, bem certinho, é muito difícil. Avaliando, olhando no espelho, olhando os calçados, o jeito que gasta, sempre tem ou um pouquinho para fora, que é a supinada, ou um pouquinho para dentro, que é a pisada pronada. Sempre tem. Muito bem, doutor. Esse problema é causado pelo calçado que usa. O senhor falou aí de sapato de salto baixo, com sapato mais reto, com salado mais fino. Não é assim que se deve usar, porque nós aprendemos a andar primeiro lá atrás, foi descalço. Quando o homem levantou, andava descalço. Então, não tinha nada para proteger. Mas agora, essa questão mudou geneticamente com o passar do tempo? O homem mudou nesse quesito aí? É, não é questão genética, é questão de... A sociedade acaba impondo alguns tipos de calçado, mais pela funcionalidade, às vezes um calçado de segurança, ou pela beleza, que tem que usar um sapato de bico mais fino. O seu nosso, por exemplo. Não é adequado. Não é adequado. Não é que não se pode só usar, mas usar menos, não no dia a dia, no trabalho. Você precisa ter um calçado com a parte da frente mais larga, o solado tem que ser mais firme, a palmilha mais confortável. Só que tem que lembrar que cada pé é individual. Não comprar calçados visando assim, ah, uma pisada pronada, um tênis para pisada pronada. A mesma que vende para mim, vende para você. E temos pés bem individual. Então, a gente tem que ter uma avaliação, às vezes uma correção com uma palmilha bem feita. Não comprar palmilhas prontas, né? Que isso aí é uma coisa bem individual. Doutor, já vai chegando pergunta aqui, a gente já vai colocando aqui para não... E a gente vai tocar no assunto, vamos falar inclusive do joanete, o famoso joanete. Esse aí é que perturba a mulherada, viu? A Daênia Guimarães. Boa tarde, Gui. E pergunte, doutor, o que realmente é o esporão e se tem cura. O esporão é uma calcificação da planta do pé, né? Uma calcificação dessa fáscia responsável pela curvinha, de inflamação por mais tempo. Essa calcificação no osso, né? É no tendão, como se fosse um tendão, chama fáscia plantar. Aí ele se comporta como um osso. Tem cura. Tem cura. Só que é um tratamento mais prolongado. E o paciente, às vezes, ele não tem tanta paciência para seguir... Não é cirúrgico? Raramente é cirúrgico. É um tratamento que com bom fortalecimento, calçado adequado, terapia de onda de choque, manipulação local, resolve. É raramente tem que operar. A Andréia Aparecida, dizendo aqui, boa tarde, Gui. E o doutor tem o esporão e tendilite nos dois pés. Dói demais. Isso tem cura? Tem. Isso tem cura. Quando acaba sendo nos dois pés, é bem provável que seja um distúrbio da pisada. Está pisando errado, não está usando um calçado adequado. Precisa de uma boa avaliação para mudar o eixo, fazer um treino de marcha e conseguir pisar melhor sem dor. É possível curar, sim. Aqui tem uma pergunta que o senhor vai explicar o que é isso também, que é o Paulo e a Regina. Não sei qual dos dois que perguntou, mas indiferente, gostaria de saber com o doutor Fernando o que usar para acabar com os calos duros na sola dos pés, pois doem muito. Isso. Muita gente acaba tratando o calo em si, fazendo retirada com podólogos, na manicure, ou usando alguns ácidos, mas o problema é mecânico. Quem tem a curvinha do pé um pouco aumentada, por exemplo, tem uma... O osso, ele é mais proeminente, ele consegue ter uma área mais de carga no pé. Então, na hora de pisar, vai fazendo o calo. Então, o problema é dentro do pé. Ele pisa errado, né? Pisa errado. Então, isso pode ser corrigido com palmilha sob medida, não palmilhas prontas. É uma palmilha que vai lá, o senhor receita a medida, tudo certinho, a altura, tudo a curvatura. Faz o molde do pé e faz uma exclusiva. É igual óculos, aparelho dentário. Tem que ser uma coisa individual, ninguém compra isso pronto. Tem que ter uma receita, né? É importante. E pode resolver os calos por tirar a pressão do pé. Muito bem. Vamos falar agora da joanete. Esse aí é um grande problema, porque é um problema estético também. Sim, com certeza. E principalmente a mulher gosta de usar sapato aberto, sandálias e etc. O que que causa a joanete não sendo o problema congênito? Acaba sendo assim, além do problema congênito, é o problema de uso inadequado de calçados, com calçados muito apertados. Quando o bico é muito fino, acaba estreitando os dedos, o calçado não tem espaço para acomodar os dedos de forma correta e ao longo do tempo o dedo vai entortando, digamos assim, e fazendo a famosa joanete. Muito dolorosa, além do problema estético. O joanete é calcificação? Não, é uma mudança da posição do dedo, é uma deformidade do dedo. O dedo, ele muda de lugar. Então, ele faz uma deformidade, a ponta do dedão, ela vai para fora, para a lateral do pé e forma aquele osso, dá a impressão que é uma calcificação. Mas é uma mudança de posição do pé, que tem que ser corrigido se tiver dor ou também a gente tem que valorizar a parte estética. Uma moça, por exemplo, que calça 40, a hora que o namorado fala com ela, fala, eu queria te dar um sapato de presente, que não precisa calçar, ela fala 37. É por isso. Isso aí causa joanete. Isso pode causar o joanete, sim. É importante usar o calçado num número adequado, às vezes até um número a mais. E até o fato de escolher o calçado, tem até a hora do dia para se comprar calçado, por incrível que pareça. No final do dia, todo mundo tem as pernas e os pés mais inchados. Isso é normal acontecer. Então, se você comprar um calçado pela manhã muito justo e vai usar outra vez à tarde, vai falar que está muito apertado. Então, sempre comprar calçados no mesmo número ou um número a mais, para conforto e no final do dia. Então, deixar para comprar sempre na parte da tarde. Doutor, e é todo mundo que tem um pé maior do que o outro mesmo? Assim, se for medido milimetricamente, tem diferença, mas o normal tem pés bem parecidos. Mas diferença pode ser diferença de um número, por exemplo? Pode, isso aí pode acontecer. Aí a gente acaba fazendo, normalmente, correção ou com palmilha, com enchimento no tênis, ou às vezes, se for uma diferença grande, até pedir para conversar na loja para comprar um de cada número. Mas não é o comum. E aí, tendo um pé maior do que o outro, ele tem que comprar o sapato pelo pé maior, né? Experimentar no pé maior, né? Exatamente. E aí tem a questão da altura do pé também, que pode ser diferente. Isso é mais comum, as pernas serem diferentes. E às vezes, a gente, em vez de usar algo mais elaborado, só um preenchimento com uma calcanheira de silicone, que seja de um centímetro e meio, consegue regularizar. E evita dores nas costas, do quadril e nos joelhos. Eu aqui que estou perguntando aqui, doutor Gilberto Dias, tem o pé chato, o que fazer? E pela foto aqui, já é uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada, né? Parece que é acima dos 40, por exemplo. Sim, nós temos que avaliar se é um pé chato adquirido, se é um pé chato congênito. Se for adquirido... Você pode adquirir também um pé chato? Sim, por uma doença, que é um problema nos tendões do pé, que eles se tornam insuficientes e o pé vai se tornando chato. Aí temos que avaliar o grau do problema e ver se conseguimos corrigir com fisioterapia e palmilha, ou se é de tratamento cirúrgico. O Hernano e Jonas, boa tarde, doutor. As sandálias havaianas causam problema nos pés e coluna? É. O grande problema das havaianas e dos chinelos mais rasteiros, né? Com pouco solado, são as pessoas terem a musculatura inadequada, é já uma musculatura encurtada, falta de alongamento e necessitariam de um pouco de salto, de 3 até 5 centímetros. E a havaiana é muito rasteirinha, então você acaba tendo dores nos pés por sobrecarga, dores nos joelhos, no quadril e, consequentemente, até na coluna, que muda todo o eixo do corpo. Muito bem. Eu tenho uma pergunta para o senhor aqui, doutor. O problema dos pés pode afetar o resto do esqueleto? Por exemplo, a coluna, às vezes a pessoa tem uma dor de coluna, tem um problema na coluna que a origem dele é nos pés? Com certeza. Isso é muito problema de tamanho das pernas diferentes, o jeito que pisa, muda toda... A gente fala o centro de gravidade da coluna. Então, o eixo está fora do local, a coluna fica torta. Vai compensar. A postura fica ruim para compensar. Aí você, só ao longo dos dias, meses, anos, uma hora a coluna vai gritar, digamos assim. Vai ter um pouquinho de dor. Muito bem. Doutor, tem mais? José Starbike. Boa tarde, doutor. Hérnia de disco causa dor no pé e pode causar... Que nome é? A faceite plantar é o esporão. A faceite plantar. É o esporão. A hérnia de disco, ela pode causar dores nos pés, mas não a faceite plantar por si só. Só que os nervos que saem da coluna, lombar, elas dão a sensibilidade nos pés. Então, uma hérnia no local, você pode refletir e falar, olha, eu tenho dor na coluna, mas vai até o calcanhar, vai até a sola do pé. E isso é um diagnóstico diferencial. A gente tem que avaliar a coluna. Isso pode acontecer. O Luiz Carlos dizendo o seguinte, quando a criança pisa com a ponta do pé, qual o tratamento? Tem gente que pisa com a ponta do pé? Tem. Tem crianças que desde que começam a pisar, começam a andar, andam nas pontas dos pés. Não conseguem colocar o calcanhar no chão. A gente tem que ver se é um problema mecânico. Se o tendão, ele já é mais curto. Se é um problema comportamental, de um vício de marcha, um vício de andar da criança, corrijo com fisioterapia. Ou algum problema até neurológico. Que a criança tem um distúrbio dos músculos e das pernas, que não consegue pisar. Isso tem que ser avaliado. E com o tempo, com 10, 11 anos, pode virar até ser cirúrgico. A Daene Aguimarães está falando aqui do pé cavo. O senhor já deu aí uma pincelada, mas ela está perguntando quando se tem o pé cavo. Fazer o quê? É, esse é o contrário do pé chato. É quando a curva é muito grande. Se é um pé cavo que tem algumas dores, mas é um pé cavo flexível, que é mole, é tranquilo de se mexer nele, é importante até colocar uma palmilha sob medida para corrigir a pisada. E o arco, a curvinha, que é muito grande, dá uma sustentação para ela descansar. É um pé sempre muito tenso. É um pé que está trabalhando mais do que deveria. Então, às vezes, uma palmilha adequada pode descansar esse pé. A Elisabeth está perguntando aqui, eu gostaria de saber também. Nós falamos do esporão na planta do pé, né? Perguntei até se o tratamento é cirúrgico. E o calcânio? O esporão, nós temos que avaliar o tamanho do esporão e como nós vamos tratar. Se é para acabar com a dor ou para retirar o esporão. Eu já vi gente com isso aí, dói para burro. Dói. Para retirar, em grande parte é cirúrgico, mas a gente tem que avaliar mais a dor. Com alongamentos no local, remédios, gelo, uma boa fisioterapia tende a resolver. Tratamento não cirúrgico, nós temos lá no hospital, é a terapia de onda de choque, que tira essa calcificação e se nada resolver, tem cirurgia. Para esse caso, com bons resultados. Que aí tira esse osso que não deveria existir e faz uma plástica no tendão. Para a gente finalizar, doutor, eu quero tocar em um assunto aqui, até para alertar você aí. Hoje está muito fácil a oferta de soluções para qualquer problema que você tiver. Você pega o telefone ou pega o seu tablet, o seu computador, abre na internet. A internet tem solução para tudo hoje. Inclusive, eu estou falando isso porque eu vi uma solução para a Joanete. É um aparelhozinho que pega o dedo, entorta para o outro lado e prometendo consertar. Esses produtos ofertados na internet são uma solução ou o senhor não recomenda? Não recomendo. É raramente até uma solução pronta para todos. O Joanete, por exemplo, ele é de tratamento cirúrgico. Todos esses aparelhos, e são vários que tem na mídia, eles não corrigem o Joanete. No máximo, retiram um pouco da dor. Então, o paciente vem ao consultório, já gastou muito dinheiro na internet, ou em lojas especializadas, cai no papo do vendedor, compram coisas prontas sem ser para o próprio pé e jogam dinheiro fora. E acabam não resolvendo o problema. E pode agravar, inclusive. Com certeza, pode agravar. Corre o risco disso, né? Tanto para o pé, quanto qualquer outra parte do corpo, para o joelho, cintas para a coluna, está muito comum as pessoas usarem, estão piorando os problemas, principalmente na coluna. Isso pode acontecer. Está muito bem, doutor. A não ser que isso seja receitado pelo médico. Exatamente. Às vezes a pessoa precisa de uma cinta que é receitada pelo médico, e ele sabe a pressão, sabe o jeito de usar, onde usar, onde localizar, para resolver o problema, né? É importante essa avaliação, essa consulta, avaliação individual, e ver qual que é o real problema e a real necessidade do paciente para poder resolver. Muito bem. Esse é o doutor Fernando Cancela, lá de Passa 4, no sul de Minas, mas hoje aqui de Patos de Minas, né? Hoje está aqui em Patos de Minas, até no HNSF. Exatamente. Faz parte do Norte lá. Faz parte do Norte, nosso grupo de núcleo de ortopedia especializado. Contamos com todas as especialidades e a disposição para atender toda a população de Patos e região. Bons médicos tem o Norte lá. Tem o doutor Fernando, tem o doutor Hugo, tem o doutor Guilherme, tem o Campos lá. Tem o doutor... Carlos Campos. Tem o Alexandre Tolias. O Alexandre. Tem muita gente boa lá nesse... Essa é uma equipe de peso lá. Exatamente. Um abraço, doutor. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelo espaço. Pode rodar. Deixa eu falar para você da Minaciclo Benefícios. Põe aí na tela. Pode rodar. Ai, como tá doendo minha coluna. Vou procurar ajuda. Vou ligar na Minaciclo e procurar ajuda. Minaciclo, Letícia, alguém que possa ajudar? Bom dia. Eu gostaria de agendar uma consulta com o ortopedista. Tô sentindo muita dor na coluna. Ah, sim. Como se trata de uma urgência, temos parceria com o pronto-atendimento. Basta passar aqui no escritório, pegar a guia e ir direto ao hospital. Ah, então tá bom. Então posso pegar a guia aqui, ora? Pode passar aqui que nós já emitimos a guia. Ah, tá. Muito obrigada. Daqui a pouco eu vou, então. Bom dia. A Minaciclo agradece o contato e estamos sempre à disposição. Obrigada. 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 Olha, o Palácio das Artes, em Belo Horizonte, está de volta para marcar esse momento que é importante, viu? Atenção, artistas aí da nossa região, esse é um marco. O Palácio das Artes vai receber amanhã, no Grande Teatro, a Orquestra Mineira de Rock, a partir das 21 horas. O produtor de eventos, o Shaolin, ele foi chamado para produzir. Para honra nossa, o Shaolin, nosso amigo e tal, da Cadoro, ele foi chamado para produzir esse evento num momento tão importante como é esse que nós estamos vivendo. E ele, eu pedi para ele mandar um vídeo aqui para a gente, para explicar isso aí, para contar como é que é isso aí, porque a movimentação nesse setor hoje é extremamente importante, né? Porque foi um segmento, aliás, foi o segmento que mais sofreu, mercadologicamente falando, com a pandemia. Foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar com fôlego total. Ainda tem muita restrição. Mas, importante você falar desse momento, desse marco, a reabertura do Palácio das Artes em Belo Horizonte, Shaolin. Na tela. Egui, boa tarde. Que alegria poder estar no seu programa hoje, para trazer ou para compartilhar essa boa notícia de que a casa de espetáculos mais importante, a nossa maior casa, que é o Palácio das Artes em Belo Horizonte, vai reabrir as suas portas. Isso é de uma importância, Gui, mas de uma importância, né? E eu me sinto, me senti muito privilegiado quando recebi o convite para ser o produtor dessa reabertura, e recebi isso como uma homenagem, né? Não a homenagem ao Shaolin, a Cadoro, mas como a homenagem a todos que estão há 17 meses sem trabalhar. Sem poder exercer o seu ofício, sem poder exercer a sua profissão, sem poder exercer a sua atividade. O nosso setor da cultura, do entretenimento, né? Foi o mais sacrificado, foi o mais penalizado, e o que pagou a conta mais cara. Então, essa reabertura é de uma importância para todos nós, né? E penso que para o público também, né? Como diz o Titãs, né? A vida não é só comida, a vida é diversão e arte. Uma grande novidade nessa reabertura do Palácio das Artes é que pela primeira vez nós vamos ter um espetáculo híbrido, ou seja, com o público presencial e com o público no online. Então, esse é um marco também nessa reabertura. E eu, a minha convicção, Gui, é que essa é a tendência. A gente já tem um exemplo que funciona assim, que é o futebol, que você tem o presencial, que tem lá o pay-per-view. Então, além da reabertura, da retomada, a gente ainda tem essa sinalização de que você vai poder escolher entre ir para o Palácio e desfrutar do conforto e da música ao vivo, mas você vai poder também assistir em casa, né? Também com o mesmo conforto. O Gui, quando a gente começou a anunciar que o Palácio das Artes ia reabrir com o show da Orquestra Mineira de Rock, essa banda é uma orquestra, são 13 músicos, 4 guitarras, 2 baterias, 2 contrabaixo, violoncelo, instrumento de corda, enfim, uma orquestra pop, vamos dizer assim. E é só um fenômeno aqui em Belo Horizonte. Então, o mercado não acreditou, porque depois de tanta possibilidade, não sei o quê, mês que vem, daqui a três meses e tal, agora a gente tem um fato concreto, né? De estar reabrindo, de estar voltando. Eu falo que se a gente pudesse envelopar o Palácio das Artes e colocar uma frase lá, a frase seria agora vai, né? Olha a nós aí de novo. Então, é de um simbolismo essa reabertura do Palácio das Artes e a minha esperança aqui é que essa reabertura sinalize para Minas Gerais inteiro, para o interior, partes de Minas, né? Que o nosso prefeito, o Falcão, possa ser sensível e que possa passar, que passe a partir de agora também, olhar com outros olhos, né? De ver que precisa-se fazer alguma coisa para que a gente possa voltar a trabalhar. Que bacana, Chaolin. Primeiro, parabéns para você. Aliás, parabéns nada, Chaolin. Você é extremamente competente e ninguém mais credenciado poderia ser chamado para produzir esse evento nessa volta, nesse momento tão importante, né? E você faz uma divulgação. Aliás, nós fizemos questão de estar junto com você nessa divulgação aí. Pelo momento, como você está valorizando esse momento, esse ato, né? Esse gesto com a abertura do Palácio das Artes. Isso abre todas as possibilidades. E nós temos músicos aí que estão há mais de um ano sem ganhar um centavo, sabe? E, às vezes, músicos que investiu bastante na sua carreira e não estão conseguindo trabalhar. Esse gesto é extremamente importante. E aí a gente vai saber do resultado, viu, Chaolin? Quando for realizado lá, você volta, manda aí de novo o resultado para a gente colocar aqui a sua participação no nosso programa. É sempre importante. Um grande abraço para você e parabéns. deixa eu falar para você do colchões Orto Bom o melhor colchão do Brasil. Preste atenção porque você vai comprar um colchão diferenciado e em oferta. Olha aí para você as ofertas do colchão Orto Bom nas lojas que eu indico aqui para você. Um colchão de R$ 5.999 esse colchão aí, um colchão de casal, tem marcado com esse ponto azul aí lá na Orto Bom. é o colchão Pró Saúde visco casal de R$ 5.998 por R$ 3.598 em até 12 vezes para você pagar de R$ 299. Pode comprar que você vai ter facilidade para pagar e vai comprar um produto de excelente qualidade. Esse colchão aí que é o Pró Saúde confortável casal de R$ 1.198 por R$ 8.998 ou em 12 vezes de R$ 74,90. Esse colchão aí é o colchão Pró Saúde ultra firme casal de R$ 1.712 por R$ 1.198 em 12 vezes de R$ 99,00. Tem esse aí que é o colchão Master nona lastique casal de R$ 2.398 por R$ 1.558 também em 12 vezes esse aí 12 vezes de R$ 129,90 para você. Ofertas espetaculares com o travesseiro seis estrelas de R$ 52,00 por R$ 39,00 também vai pagar em 12 vezes 12 vezes de R$ 3,00 e pouquinho olha aí que maravilha tem esse colchão aí que já vem com a cama box com a segunda cama para você embutida de R$ 1.598 por R$ 1.198 pode correr e tem cabeceira também tem essa aí de R$ 769 por R$ 538 ou 12 vezes de R$ 44,90 nessas lojas que eu indico para você da dos colchões Ortobon Majorgote 1144 Rua da Mata 1073 Rua Gabriel Pereira 168 no bairro do Rosário essa aqui da Majorgote aqui quase em frente ao hospital regional que em frente a LTV tá como divulgamos ontem a Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga a tentativa de homicídio de um homem de 21 anos o crime aconteceu no dia 29 de julho deste ano dentro de um ônibus coletivo que faz a linha do bairro Abner Afonso vamos ver aí os detalhes dessa matéria põe na tela de acordo com o delegado de crimes contra a vida Luiz Mauro Sampaio duas pessoas após premeditarem o crime entraram no ônibus e em comunhão de ação e dividindo tarefas desferiram várias facadas contra a vítima os pulmões do jovem foram perfurados a vítima foi socorrida em estado grave ao hospital regional Antônio Dias onde foi operada os suspeitos foram ouvidos porque na verdade eles não foram encontrados no momento do flagrante foram ouvidos posteriormente juntamente com o senhor advogado confessaram que realmente efetuaram esse tipo de delito contra a vítima argumentaram alguns pontos sobre a motivação do crime o que no meu entendimento não justifica os fatos que eles fizeram os suspeitos de 18 e 23 anos foram indiciados pelo crime de tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima as prisões foram pleiteadas junto à justiça sendo aguardada a decisão aí, crime solucionado e a polícia civil tomando aí a devida providência né cumprindo aí o seu trabalho dona Yandra vamos pra onde dona Yandra achando que a Yandra saiu do posto dela viu o que que eu falo aqui ah tá muito bem então eu vou falar agora pra você vem aqui que eu vou falar pra você da rede de postos de combustíveis Terra Nova vou mostrar pra você o mais novo o mais novo da rede é o posto Terra Nova fica na JK com Aristides Memória né onde você encontra também um combustível de primeiríssima qualidade garantido pelo proprietário do posto num ambiente extremamente confortável pra você abastecer o seu carro dar uma ducha tem a ducha lá você pode parar tem loja de conveniência então um posto extremamente agradável pra você ir lá fazer o seu abastecimento rápido ou aquele tranquilo que você vai no final da tarde né pode também fazer o seu abastecimento lá com combustível garantido e sem nenhuma pressa né o ambiente é agradabilíssimo pra você aí ó nas confluências da JK com Aristides Memória entrada ali do bairro Jardim é paulistano é isso mesmo o endereço é esse mesmo né então é o seguinte lá também aceita-se o cartão vale card pra você fazer um um convênio com a sua a sua empresa você faz o convênio ah eu uso o cartão vale card pode ir lá e no convênio o preço é diferenciado a forma de pagamento é diferenciada corre lá faça um convênio lá com qualquer um dos postos tem o posto água limpa que fica na Major Gote ali pertinho do antigo balão da Vox tem o posto quem que fica na ponto chique 224 Vila Garcia e tem o posto terra nova na avenida JK número 700 ele comecinho da avenida JK saída pra Lagoa Formosa a parte sul a saída sul da cidade posto água limpa posto quem posto terra nova rede terra nova de postos de combustíveis onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido um homem de 25 anos foi preso ontem à tarde suspeito de tráfico de droga a polícia militar recebeu denúncias relativas ao uso e comércio de drogas em um barraco feito de papelão com lona que fica na avenida Fátima Porto no bairro Jardim Recanto a denúncia relatava também que o local estava sendo utilizado como ponto de prostituição suspeito foi abordado e tentou dispensar um embrulho e foi localizado foram encontradas 14 pedras de crack um idoso de 67 anos foi preso ontem por suspeita de tráfico de drogas na rua Três Corações bairro Padre Eustáquio foram apreendidos um tablete e um cigarro de maconha duas balanças R$ 1.740 em dinheiro foi através de denúncias que a PM chegou até esse local claro local de venda de droga vem aqui comigo você aí de casa já sabia que o Unipan é a instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país um feito e tanto não é mesmo? mas as conquistas não param por aí recentemente a instituição foi reconhecida pelo MEC com a nota 5 nota máxima em qualidade um conceito que só quem oferece a melhor educação a melhor estrutura e uma gestão eficiente e moderna poderia obter esse é o Unipan o melhor que se pode ser para você se orgulhar do seu diploma Unipan nota 5 nota máxima para você em uma rapidação um homem arrombou e furtou diversos produtos em um salão de beleza no bairro Valparaíso com as imagens do assaltante a esperança é de que ele seja preso pela polícia põe na tela o crime ocorreu por volta das 20 horas e 30 minutos quando o bairro Valparaíso ainda estava movimentado o suspeito foi flagrado por câmeras de segurança de uma residência vizinha antes da ação e após deixar o local com os pertences furtados por volta das 18 horas e 30 minutos ele já espreitava o salão esperando pelo momento certo para invadir então na noite da sexta-feira de sexta para sábado nós encerramos nossas atividades aqui às 20 horas e aí fomos surpreendidas no sábado com o espaço todo revirado todo bagunçado nós começamos a trabalhar aqui a Ana Júlia que é a nossa designer de unhas veio trabalhar às 5h48 da manhã porque às 6 horas nós já tínhamos clientes então quando ela chegou às 5h48 que dá para ver direitinho pelas câmeras o espaço estava todo revirado eu cheguei vi todas as luzes acesas só que eu nem raciocinei o que tinha acontecido eu cheguei o freezer estava aberto sem as cervejas e estava todo sujo revirado aqui e eu fui entrando para as salas e vi tudo mexido as gavetas todas abertas a sala das meninas todas reviradas eu pensei que ainda tinha alguém aqui porque estava à noite eu cheguei aqui a rua não tem muita iluminação e eu liguei para o meu padrasto chorando desesperada e aí eu fui logo após liguei para a polícia e a polícia veio dar suporte para a gente com exceção da vitrine na parte inferior do qual ele não obteve acesso o criminoso revirou praticamente todos os espaços do salão de beleza furtando chapinhas secadoras produtos capilares bolsas peças de lingerie e uma quantia em dinheiro esse ladrão infelizmente ele cortou nossa cerca elétrica ele entrou pelo portãozinho pulou o muro numa primeira tentativa arrombou a janela não deu certo então ele quebrou a nossa porta da cozinha e ele foi indo de sala em sala pegando tudo ele foi no meu salão pegou secadores chapas produtos de trabalho babyliss todo o material necessário e essencial para um salão de beleza ele veio aqui nessa parte da Ana Júlia de design e de um isso pegou os produtos dela de trabalhar pegou lingerie pegou bolsas como vocês podem ver nas imagens está tudo vazio além dos produtos de beleza o suspeito também furtou bebidas comercializadas no salão fugindo pela janela da sala após liberar o portão de acesso pelo interfone as vítimas reclamam da falta de iluminação e segurança do local e acreditam ainda que o suspeito possa ter sido ajudado devido a grande quantidade de produtos furtados pelas imagens das câmeras de segurança é possível ver o criminoso deixando o local 15 minutos após o arrombamento então assim o que a gente busca é uma justiça porque já temos o principal suspeito e ele é assim muito conhecido na região por já agir muito já roubar muito como vocês podem ver também a nossa rua é muito escura e o crime ocorreu às 20h50 da noite numa sexta-feira a gente tem imagem de câmera então por isso tem um principal suspeito e uma semana antes ele já tinha sido inclusive preso por furto então como que a gente faz? a gente vem trabalhar igual no sábado a gente começou a trabalhar 6 horas da manhã e aí agora a gente vai embora com medo com medo da gente voltar e não ter as nossas coisas aqui só tem 3 meses que esse espaço está aqui em Patos é um espaço só de mulheres então assim 3 meses que a gente está lutando para ter o nosso espaço para ser conhecido em Patos e ele veio infelizmente levou todo o nosso material de trabalho é brincadeira não e eu vou falar uma coisa dificilmente se recupera o que foi furtado aí nós colocamos aqui o disco que denuncia para você aí se você souber de alguma coisa pode denunciar mas a polícia parece que já sabe quem que é a moça aí inclusive a dona do salão já declinou aí que tem um suspeito e é conhecido de todo mundo então um suspeito com aquela imagem ali não tem jeito tem que descobrir mesmo o grupo de patrulhamento tático da polícia rodoviária federal em Patos de Minas prendeu ontem na BR-365 um homem de 27 anos que transportava 10 quilos de crack mostra aí a prisão e a apreensão aconteceram na BR-365 município de patrocínio os 10 quilos de crack eram transportados em um compartimento artificial feito na assoare do veículo o autor disse aos policiais que não tinha conhecimento da droga e estaria indo de frutal para patrocínio o homem foi preso veículo e ocorrência encaminhados para a polícia civil de patrocínio aí não tem jeito de esconder com esse cachorro aí não tem jeito não né esses cães da roca aqui em Patos são bem treinados viu que o faro deles o faro deles é bom e esse cão aí cão cachorro mesma coisa né que raça que ele é pastor Malinois acho que é pastor Malinois pastor belga Malinois isso aí é o o cão farejador agora da moda né da polícia a polícia usa ele é um tipo de cão que você conheceu bem também né o adestrador que esteve aqui com a gente participou aqui com a gente um tempo e ele é um tipo de cão muito ágil é leve né uma mordida muito boa então acaba que uma mordida boa é porque tem tem cães que tem uma mordida que que solta muito fácil né e esse é um cão que prende melhor a sua mordida quem entende melhor de adestramento aí vai saber explicar melhor então mordida boa que ela tá falando é ruim pra nós e de faro muito bom então são cães que estão sendo utilizados bastante utilizados quando criança que eu era acostumada a ver o pastor alemão tradicional né na escola a gente sempre via apresentação da polícia militar aí só que ele é um um cão menos ágil que o malinois que tá sendo mais utilizado hoje e que tem um faro tão bom mas aqui a gente já viu o hot valley eles utilizam hot valley nos presídios aqui da região lá em Carmo do Paranaíba que em partes eles também utilizam hot valley tem também utilizado muito ainda tem ainda acho que da raça labrador não é um cão que tem sido investido mais mas acho que no quartel da polícia que também tem um labrador em relação a mordida a boa é do hot valley né a todas todas eu quero ficar bem longe viu não quero fazer o teste não chama o hot valley lá que ele sabe como é que faz ele morde bem vamos lá com alguma novidade aí da covid-19 os números são os mesmos tá tudo certo tem mudança Gui somente na ocupação dos leitos vamos descer pra gente acompanhar Adriana porque olha só de acordo com o painel coronavírus e aquele negócio que a gente tá batendo muito nisso Gui mas infelizmente a gente acompanha esses números em tempo real e que são divulgados e atualizados pelo painel coronavírus mas em relação ao que a gente mostrou aqui no início do programa tem uma diferença muito discrepante aí neste momento agora 100% de ocupação de leitos clínicos e 28,89% de ocupação de leitos de UTI então a gente tende a confiar no que tá aí pra gente porque são dados atualizados pela prefeitura mas que são muito diferentes do que a gente mostrou no início do programa aliás é o seguinte esse é um painel que está no site da prefeitura e ele é feito pela prefeitura alimentado e atualizado pela prefeitura prefeitura de Patos de Minas secretaria de saúde painel coronavírus pronto a informação é da prefeitura informação oficial isso aí bora bora por hoje é só amanhã tem música diversão participação ao vivo da cantora Alessandra Lelis aqui com a gente e a gente espera que o pessoal acompanhe a gente sempre aqui na nossa programação muito bem obrigado pela pelas informações até amanhã até amanhã obrigado pelo carinho da sua audiência por hoje é só mas amanhã tem mais espero você aqui meio dia estou te esperando até lá tchau até a próxima gui tchau tchau